Esse é provavelmente o vídeo mais completo sobre Sanepar que você vai encontrar no YouTube, beleza? Eu vou dar a minha opinião sobre o assunto também, é claro, no final do vídeo, principalmente. Mas nesse vídeo eu resolvi fazer um pouquinho diferente. A gente vai dar uma analisada completa nos resultados da Sanepar, vamos fazer isso. Vamos olhar o histórico de resultados da empresa também, principalmente o que é importante, para ver o que dá para a gente tirar de informação desses números, desses últimos resultados da Sanepar. E aí se você prestar atenção direitinho nesse vídeo aqui, vai ser você mesmo que vai ser capaz de se responder essa pergunta. Se vale a pena ou não, se está barata, se não está, se pode dar ruim para a Sanepar no médio e longo prazo ou não. Vou colocar na tela aí um resumão dos resultados da Sanepar desde 2018, para ficar mais fácil acompanhar aqui comigo. Estou com as anotações aqui também. Então, o que a gente tem? A receita líquida da Sanepar saiu de 4,16 bilhões em 2018 para 5,204 bi em 2021. Esse foi o crescimento, basicamente, que a gente teve. Em 2019, 4,72, em 2024, 79. Os custos e despesas totais da empresa, de 2018 até 2021, ficou mais ou menos em linha. É claro, a gente teve um crescimento, mas se a receita cresceu, é natural que os custos e despesas tenham um crescimento, apresentem um crescimento também. Em média, os custos e despesas totais representaram de 2018 até 2021 mais ou menos 71% da receita líquida. Então, a gente teve 72% em 2018, 69% em 2019, 71,5% em 2020, 69,1% em 2021. Isso, o percentual que os custos e despesas representaram em relação à receita líquida. O EBIT da Sanepar saiu de 1,37 bilhão em 2018 para 1,878 bi em 2021. O EBITDA saiu de 1,64 bi para 2,27 bilhões. A margem EBITDA da empresa saiu de 39,5% para 43,7% em 2021. Então, uma margem EBITDA bacana. Despesas e receitas financeiras em linha ali, representando mais ou menos 4,9%, 5% da receita líquida durante todo esse período aí, principalmente em 2018, se a gente pegar 2021. E o resultado líquido da empresa, o lucro líquido, saindo de 892 milhões para 1,77 bilhão. Aqui a gente precisa ver outras coisas, principalmente com relação aos resultados atuais e o que a gente pode esperar da empresa. Em 2022, até o momento, a receita da empresa foi de 2,76 bilhões, um crescimento de 10,6% em relação ao mesmo período de 2021. A margem EBITDA é de 37,5%, ou seja, uma queda de 6,7 pontos percentuais. Mas o EBITDA da empresa também caiu 6%, foi de 1,038 bilhão. A margem líquida da empresa também caiu. O lucro líquido foi de 525 milhões até o momento esse ano, até o segundo trimestre, uma queda de 9,1% e a margem líquida de 19%, uma queda de 4,1 pontos percentuais. O que impactou isso daqui? Como eu disse, custos e despesas. O total de custos e despesas impactou. O que a empresa teve de aumento aqui? Materiais, energia elétrica, despesas com pessoal, aumento dos salários, as provisões, despesas gerais e tributárias também. Tudo isso aumentou muito mais do que esses 10,6% da receita. E isso, no longo prazo, é um problema. Se a empresa continua apresentando esse tipo de resultado, isso é um problema. Isso vai fazer com que o retorno para o acionista diminua no médio e longo prazo. É claro, tem fator não recorrente, tem coisa não gerenciável aqui, mas principalmente o reajuste das tarifas e a pandemia também impactou muito na Sanepar, fazendo com que ela não conseguisse aumentar o preço dos seus serviços ali, na mesma proporção que ela teve de aumento de custos e despesas. E isso não depende somente da empresa. A gente tem uma agência reguladora que, na minha opinião, é um dos principais riscos da Sanepar. Ou seja, a empresa teve um aumento de custos, mas não conseguiu repassar isso daí por uma série de fatores. É claro que também a gente teve a crise hídrica impactando no ano passado, ano retrasado, mas basicamente o maior risco da Sanepar hoje é reajustes e revisões tarifárias, que sempre aí enrolando para acontecer, a agência sempre adiando, postergando, pagando depois, paga depois com juros, enfim, reajuste isso depois, vamos adiar, vamos postergar. Isso não é legal. A gente sabe que já tem o risco da própria empresa na execução dos seus projetos de crescimento, já vamos falar sobre isso já já. Mas se a empresa é eficiente, consegue executar bem todos os seus projetos de crescimento, as suas obras, faz tudo certinho, mas não consegue nem o retorno que seria justo, isso aí não é legal. Empresa privada, por exemplo, não toparia um risco desse. Mas será que a Sanepar, pelo preço atual, pode ser um bom investimento ou não? O que a gente pode analisar também com base em números, lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, a ideia é que vocês mesmos saiam com a decisão de vocês. Quando a gente olha para o retorno sobre o patrimônio líquido, é o retorno do capital do acionista. A empresa é financiada pelo capital de terceiros e pelo capital dos sócios. O lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, que é o capital social, ele traz para a gente o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido da Sanepar foi de 13,8% em 2017, 16,4% em 2018, 18,1% em 2019, 15,2% em 2020 e 15,9% em 2021 e mais ou menos 13,7%, 13,8% até o momento. Uma queda no retorno sobre o patrimônio líquido, se você pegar de 2018, 2019 para cá, o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa diminuindo. O payout da Sanepar, que é o percentual de lucro que ela distribui na forma de dividendos, caindo. Em 2018 ele chegou a ser 50% e agora mais ou menos na casa de 30,7%. Isso significa que a empresa está retendo parte de lucro para investir em crescimento. Já vamos chegar lá, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O ROIC da Sanepar, ele mede o retorno sobre o capital investido. Por que essa é uma métrica importante? O ROIC da Sanepar foi de 11,6% em 2017, 12,6% em 2018, 13,4% em 2019, que foi um dos melhores anos da empresa nos últimos anos, 11,7% em 2020, 12,7% em 2021 e 10,8% em 2022 até o momento. Então o ROIC não está muito interessante. Ele vem caindo, inclusive, de 2019 para cá também. Muito por conta desses probleminhas nos reajustes tarifários também. Por que o ROIC é uma métrica importante para você analisar? O ROIC mede o retorno sobre o capital investido. A empresa tem também um custo médio ponderado de capital, que é o custo do capital da empresa ali, o capital que ela está usando para crescer. Atualmente a Sanepar está crescendo mais, ela está investindo mais em crescimento, em média, do que ela investiu nos últimos anos. Então ela investiu em 2021, só para a gente ter uma noção aqui, 1,32 bilhão. Então, em 2018 ela investiu menos de 1 bilhão, em 2020 também menos de 1 bilhão. Então a empresa está investindo mais e nos próximos anos deve investir muito mais também, muito por conta do marco do saneamento. E o que acontece? Esse crescimento da empresa é financiado pelo capital de terceiros e pelo capital dos sócios. O custo médio ponderado de capital, ele precisa ser menor do que o ROIC da empresa, do que o retorno sobre o capital investido, para que ela gere valor crescendo. Se a empresa tem um retorno sobre o capital investido menor que o custo médio ponderado de capital, que considera o custo do capital próprio e também da dívida, do capital de terceiros, ela não está gerando valor. Seria melhor para essa empresa parar, não crescer tanto, do que continuar crescendo, destruindo o valor para o acionista. Então, nos próximos anos a Sanepar precisa crescer, sim, mas o retorno sobre o capital investido precisa ser maior que o custo médio ponderado de capital. Só que o custo médio ponderado de capital, ele é influenciado pela dívida da empresa e o custo da dívida aumenta com a taxa de juros crescendo. E hoje a gente tem uma taxa de juros muito maior do que há um ano, dois, três anos atrás. E o que acontece? O custo da dívida da Sanepar vem aumentando, fazendo com que o custo médio ponderado de capital também aumente. Ou seja, a empresa vai precisar ser mais eficiente para conseguir continuar obtendo um retorno satisfatório para entregar crescimento gerando valor, que é o que coloca dinheiro no bolso do acionista. Como eu disse, não adianta crescer sem gerar valor. O que a gente vê aqui é que a receita da Sanepar até cresceu de 2017 até o momento, mas em valores reais ela cresceu até 2019 e reajustando pela inflação de 2019 para cá a receita diminuiu. Ou seja, esse reajuste não está sendo com base na inflação, não está nem acompanhando a inflação. E outra coisa que também prejudicou os resultados da empresa, que a gente não pode deixar de falar, foi justamente a questão da crise hídrica, principalmente em 2020, mas principalmente a inadimplência também. A inadimplência estourou aqui 3,3% em 2021. Isso prejudica o retorno da empresa, prejudica a receita, prejudica lucro líquido, retorno sobre o patrimônio líquido também. Tudo isso é impactado. Então, como eu disse, tem fatores aqui que podem ser sazonais e outros riscos mais inerentes à questão regulatória. Precisa ficar ligado nisso. E o que a gente pode esperar com relação ao investimento em Sanepar por esse preço para os próximos anos? Se esse ROI da empresa se manter nessa faixa de 13% a 15%, dificilmente o investidor vai perder dinheiro nos próximos anos. Se o ROI se manter nesse patamar ao longo dos próximos anos, até porque o múltiplo de P sobre L da empresa também está muito baixo. Só que quando a gente olha o preço em relação ao valor patrimonial, é de 0,67 nesse momento. Então, se você investe numa empresa pagando um PVP igual a 1, ou seja, pagando nem ágio nem deságio no valor patrimonial, o seu retorno no médio e longo prazo tende a acompanhar o ROI dessa empresa, o retorno sobre o patrimônio líquido, que é justamente o que você está comprando do ponto de vista contábil. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido daquela empresa, o menor pedaço do patrimônio líquido daquela empresa do ponto de vista contábil. Então, se o ROI se mantém, dificilmente vai perder dinheiro. Só que, como eu falei, o retorno sobre o capital investido, se ele é menor do que o custo de capital da empresa, do que o custo médio ponderado de capital, isso é prejudicial e o crescimento, ao invés de gerar valor, destrói, fazendo com que o ROI também diminua ao longo dos próximos anos. Então, se isso acontecer com a Sanepar, e isso pode acontecer tanto por conta de erros na execução dos projetos, ou às vezes investimentos que a empresa está fazendo que não vão gerar tanto retorno assim, e isso daí é risco, não tem nada a ver com questão regulatória, mas a parte regulatória também de ficar ali enchendo o saco para entregar o reajuste que precisa ser entregue, para a empresa conseguir reajustar as tarifas, se isso continuar sendo um problema, o retorno da Sanepar tende a diminuir também. Então, esse PVP de agora que a gente tem, ele indica que o mercado prevê destruição de valor na Sanepar nos próximos anos. O mercado entende que o ROI da empresa, a rentabilidade da empresa, provavelmente pode diminuir por vários fatores, inclusive outros fatores que eu não citei aqui nos próximos anos. E se o ROI diminui, aí sim, quem investir na Sanepar hoje pode não ter um retorno legal ajustado ao risco que está correndo. E não se engane você, achando que a Sanepar seria a primeira empresa a apresentar um crescimento de receitas, apresentar um crescimento no médio e longo prazo, sem gerar valor para o acionista. Várias e várias empresas já fizeram isso, muitas empresas inclusive quebraram por conta de crescer mais do que elas poderiam em determinados momentos. É claro que empresas de outros setores aqui, não estou falando de setor de utilities, Mas no caso da Sanepar, a gente precisa ficar ligado nisso sim. Se você acha que no médio e longo prazo a Sanepar vai manter uma rentabilidade legal, que ela vai conseguir aumentar suas receitas, que esses reajustes tarifários e essas revisões, elas vão acontecer de forma satisfatória para a empresa, provavelmente por esse PVP dificilmente você vai perder dinheiro. E à medida que isso for acontecendo, à medida que esses fatores aí, que essas expectativas positivas forem se tornando realidade, forem deixando de ser uma expectativa e passando a se concretizar, obviamente as ações vão se valorizar. Porque à medida que os resultados da empresa forem crescendo também acima do esperado, as ações vão subir. Na minha opinião, a Sanepar é uma empresa interessante. Por esse preço, principalmente, tem bastante margem de segurança para investir. Eu invisto na Sanepar, tenho uma posição interessante na empresa. É uma empresa que tem uma boa conversão de EBITDA em geração de caixa operacional, o que é muito bom. Isso é interessante. O valor patrimonial da ação recentemente, ele vem subindo enquanto o preço da ação está caindo. É claro que existem esses riscos que eu mencionei aqui para vocês, mas na minha opinião, eu acredito que por esse preço, tende a ser um bom investimento. Mas a gente não vai ver a ação da Sanepar andando muito em 2022 ainda, e até mesmo ao longo de 2023, até o meio do ano. Talvez para o final de 2023, comecinho de 2024, as ações da Sanepar comecem a andar mais. Por isso é importante ter disciplina e paciência. É claro que isso pode acontecer antes, pode acontecer depois. Eu posso estar errado no que eu falei para vocês aqui. É somente a minha opinião, não é recomendação. Se você ficou até o final do vídeo, escreve aqui embaixo, hashtag até o final. Só os fotos ficam até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Você pode assistir esses que estão aparecendo aqui, que são muito bons também. Valeu, tamo junto, até a próxima.